Mercado Municipal Também conhecido como Mercadão, nasceu em 1858 no Largo da Matriz. Entre 1892 e 1912, um novo prédio foi construído na rua Coronel Souza Franco, mas foi demolido em 1960 para dar lugar ao atual, inaugurado em 1º de setembro de 1965. A variedade de frutas, hortaliças, flores e gastronomia local atraem visitantes de toda a região.